Vamos lá, então? O Neymar do Santos era assustador. E, de fato, era, porque eu via ao vivo. Era assustador mesmo. Não sei se o Prime, né? Prime é a palavra forte. Muitos acham que o Prime foi naquela época do Barcelona. Muitos acham que foi quando ele foi o 10 do PSG. Não sei. Deixem nos comentários aí no chat, ó. É o gancho. Olha o CTA, Radical. Vai. Muitos falam que o auge do Neymar foi no Barcelona, justamente porque vimos um Neymar mais maduro e um pouco mais plástico. Mas eu discordo. Ao meu ver, o Neymar do Santos era mais bizarro. Jogava mais e viveu seu auge aqui no Brasil. Durante sua passagem pela Europa, o Neymar foi afetado negativamente pelo peso de jogar com os europeus. Coisa que não favorecia seu estilo de jogo, né? O Neymar sempre foi muito rabisquento, o que não era ruim. Mas para os europeus era, de certa forma, desrespeito. Você pega alguns lances do Neymar na Europa, tanto pelo Barcelona quanto pelo PSG, e os adversários do Neymar ficavam putos de levar um simples chapéu. De levar uma simples caneta. Coisas que fazem parte do jogo, mas que, obviamente, é de ficar puto. E eu entendo. E essa galera claramente ficava muito puta, o que contribuía para que o Neymar fosse mais marcado, logo levando a ele a ter mais lesões do que os outros jogadores. Pois, como eu falei, para os europeus era, de certa forma, desrespeito. E o Neymar meio que mostrava que jogava bem mais do que eles. O Messi, por exemplo, eu, pelo menos, nunca vi ele dando uma lambreta. Era raro ele dar um chapéu. Ele simplesmente pegava na bola, ela grudava no seu pé, e ele simplesmente saía driblando geral. Driblando não, né? Deslizando. Pois, eu não considero isso aqui drible. Isso aqui é magia. Então, por ele não ter muito do futebol arte, ele era bem mais respeitado pelos seus oponentes. Ou seja, a galera não batia tanto no... Calma aí. Não sei se você usou as palavras corretas aqui para descrever o Messi, né? Porque eu considero um drible a movimentação... Quer dizer, óbvio que tem movimentação... Tem drible que você não gera, de fato, esse espaço ou essa passagem pelo adversário. Mas, mano, na minha opinião, essa deslizada, essa magia dele, para mim, era drible, tá ligado? E ele apanhava pra caralho, pô. Só que ele... E aí, aqui, eu não queria falar isso do Neymar, né? Até porque é um vídeo do Neymar, então vai parecer que eu tô pegando no pé dele, mas não estou. É que tem uma cultura de que a galera que vem do Brasil, basicamente... Eu não vou falar de outros países, porque ele não acompanha. Que o drible, ele... O drible, ele precede o desrespeito, tá ligado? Pra esses caras. Tipo assim, como se fosse, tipo assim, depois do drible, vai ter uma risadola, vai ter uma gracinha, tá ligado? Vai ter uma parada. Não tem uma parada crescente disso aí no meio dos europeus. Como não é objetivo, né? Exato, isso também é um problema. Como alguns dos dribles não é objetivo, eu acho que tem essa perseguição aí, como se estivesse querendo humilhar, né? E aí, os caras querem tirar a magia do drible, mano. E aí, o Messi, ele não tinha essa parada, né? Tipo assim, por exemplo... Vou dar um exemplo, tá? Quantas vezes a gente vê o Messi, tipo assim, sei lá, o Messi recebe na ponta, 1v1 situation, aí ele fica... Eu vou, hein? Eu vou... Não tinha essa parada, né, no Messi. O Messi, ele pegava, já pensava no que ia fazer, já deixava o cara no chão, humilhava já e já ia pra área. Foda-se. Não tem essa parada, né? Então, assim, eu não acho que isso é um problema o jogador que faz isso, tá ligado? E aí, eu entendo, entre aspas, entendo, os caras verem isso como uma certa tentativa de desrespeito, né? Mas, porra, mas não justifica, né, mano? Porra, mano. Fora que ele também veio de La Másia, categoria de base do Barcelona, e a galera já conhecia o homem. Obviamente, o Neymar se adaptou com o tempo na Europa, mas aqui no Brasil... Ah, meus amigos, aqui no Brasil, a parada era sinistra. Bom, falando sobre um homem aqui em si, o Neymar do Santos era coisa de maluco. Era o literal futebol arte impregnado em seu corpo, e que fazia até mesmo o torcedor rival aplaudir a magia que o Neymar fazia com aquele moicano nas partidas. Era coisa de maluco, sabe? Desde Ronaldinho Gaúcho, que era até um pouco recente, né? Datas bem próximas até, não se viu um driblador tão puro, tão contagiante quanto o Neymar do Santos. E aqui abre uma discussão um pouco chata, mas quem foi o melhor entre eles? Pois o Ronaldinho brincava com a bola, e ela brincava com ele. Já o Neymar, ele simplesmente meio que hipnotizava a bola, sabe? Pra mim, o Neymar, ele é melhor. E ele se aperfeiçoou com o tempo. Seus dribles ficaram mais objetivos e bem melhores. Fora que ele viveu um auge que o Ronaldinho não chegou a viver. Um auge mais duradouro, sabe? Mas, enfim, o Neymar impressionava desde as categorias de base no Barcelona. Ele era um talento geracional, e que gerava muitas expectativas em cima de um moleque que só tinha, sei lá, 13, 14, 15 anos de idade. É tipo você olhar hoje o que faz o Laminio mal, sabe? Só que com bem mais expectativas que o normal. E essa expectativa gerada em cima do menino Ney, já nas categorias de base, chamou a atenção de grandes clubes pelo mundo, em específico o Real Madrid. Mas acabou sendo rejeitado por... Não é sudoeste drible em si, é a postura do jogador. Olha o Ronaldinho, por exemplo. Tá inteiro a ti hoje, pô. Mas tudo implica. Tipo assim, uma coisa que é tipo, ah, mas só porque o cara faz pra humilhar, tipo assim, de deboche, te dá o direito de ir lá e dar uma pancada no cara, não te dá. Tá ligado? Óbvio que não. É uma discussão, mano. Eu sou a favor de não punir, tá ligado? O drible, que isso atrapalha, né? Isso, inclusive, eu, na minha opinião, não sei se vocês pensam assim, isso é uma das poucas coisas, uma das pequenas coisas, além de outras, que tá matando o jogador habilidoso, né? O jogador capaz de improvisar, tá ligado? De, pô, de fazer uma jogada num V1 em espaço curto de campo e o caralho. Porque, pô, ele tá sendo simplesmente ensinado a não fazer. Tá ligado? Porque aí você já sabe, né? Aí é... Efeito borboleta, né? Ele claramente ainda precisava evoluir um pouco mais aqui no Brasil. Mas você já parou pra pensar como seria o Neymar no Real Madrid? Eu acho que seria uma história completamente diferente do que a gente tá vendo hoje em dia. O ano era 2009, Neymar já estava no profissional do Santos. Olha o professor! E, entretanto, ainda não havia entrado em nenhuma partida. E ele já era muito famoso, tá? E a galera entendia e pedia para o Mancini, técnico do Santos na época, pôr o Neymar pra jogo. Estão nervando os bons? Perfeito, supremo. Perfeito primeiro comentário. O Neymar quase marcou seu gol logo na sua estreia pelo Santos. Ele ainda chegou a acertar a trave no gol do Everton que hoje se encontra no Palmeiras. Mas que lá em 2009 pertencia ao Oeste. Clube que, inclusive, eu nem sei do paradeiro hoje em dia e eu nem sei se existe. Mas, enfim, o Neymar não conseguiu deixar a sua marca dentro de campo, mas isso não iria acontecer por muito tempo e você sabe disso. se na sua estreia no dia 7 de março não rolou o seu golzinho para o jogo seguinte, dia 15 daquele mesmo mês, Neymar então... Olha isso, cara. Olha isso, cara. Meu Deus, ninguém tira a bola do cara, velho. Olha a atenção da mídia desde o início de sua carreira. Ele foi frequentemente comparado a grandes jogadores brasileiros do passado como o Pelé e o Romário devido ao seu estilo de jogo habilidoso e criativo. A mídia elogiava suas habilidades, criatividade e carisma. Mas também havia críticas, especialmente relacionadas à sua propensão a cair facilmente em disputas de bola e algumas polêmicas fora de bola. Olha o Alex Pirulito. E a gente sabe, né, galera? O Neymar, ele sempre teve... Olha o Alex Pirulito zagueirando. Então isso aqui eu nem conto. Meus amigos, a temporada seguinte do Neymar foi espetacular. E ele ajudou o Santos a conquistar o Paulistão daquele ano. O que fez ele ser ainda mais cobiçado pelos clubes europeus, pois o homem era muito diferente dos outros. Cara, era cada drible, cada passe, cada, sabe? O lema do Santos era basicamente passar a bola para o Neymar que ele resolvia o jogo. Já que se ele pegava na bola, ele saia driblando geral até o gol. E não era a firula como a gente vê o Anthony e os demais hoje fazerem, sabe? Era o mais puro drible objetivo. O objetivo de se livrar do marcador e simplesmente levar a bola até o gol. Era incrível, sabe? Mas o que realmente marcou o menino Ney era o seu corte de cabelo, né? O famoso Moicano do Neymar. Você lançou o Moicano? Eu não fiz o Moicano. Eu já era velho na época, né? Não era velho, né? Eu já era velho. Então eu não embarquei. Foi o quê? 13 anos atrás? 13, né? O do Léo Moura eu fiz. Aí é mais da minha época. Eu era mais fã do Ganso. Eu gostava do Ganso também na época, mas não era mais fã do Ganso não. Daqui no Brasil que também em outras regiões do mundo. era a sua marca junto a adições de dancinhas sensacionais. Que se você olha hoje em dia parece algo besta, mas pra quem viveu a época, pra quem assistia aquilo a olho nu, sabe que isso não é exagero. O Neymar deitava e rolava aqui no Brasil. Era muito mais famoso do que qualquer outro político, ou artista meramente famoso, né? De verdade, até hoje eu nunca vi um jogador ser tão badalado quanto o Neymar aqui no Brasil. Na Europa é outros 500. O Neymar ainda não havia furado a bolha, mas opa, eu falei ainda. O Neymar foi conquistando cada vez mais espaços, foi se tornando literalmente um deus no futebol brasileiro, quebrando cada vez mais recordes, fazendo mais e mais gols, deitando e enrolando em vários jogos, inclusive sendo fundamental para que o Santos conquistasse uma porrada de títulos, inclusive um tricampeonato no Paulistão. Coisa que se a gente olha hoje em dia é bem mais difícil, pois além da má fase do Santos, inclusive estando na Série B do Brasileirão, ainda tem outros clubes paulistas que são bem melhores. Mas se você olhar lá atrás, você percebe que o Santos era grandioso, era o maior clube do Brasil, não por ter revelado o maior jogador da história, o Pelé, mas também porque revelou a maior joia brasileira da época, desde Pelé. Mas a conquista mais prazerosa, mais grandiosa, e que deixou o Neymar e o Santos ainda mais famosos, e na boca do povo, foi a Libertadores em 2011. Mas de nessa época, o Neymar já era o maior e melhor craque aqui do Brasil. Só se falava nele em tudo. Era o destaque principal do Santos, era o melhor do time, inclusive o artilheiro do Santos. Se você pega essa época, Neymar tinha a maior nota entre todos os jogadores do Brasil e também do Santos. Sem contar que cada vez mais, a galera se assustava com ele, pois ele só tinha 19 anos e evoluiu bizarramente. Era um respeito que ele acabou adquirindo com os adversários. Eles sabiam que o Neymar era melhor, ele era o jogador mais aterrorizante por achar impossível de enfrentar no mano a mano. Sem precisar de uma ajuda externa, sabe? Meus amigos, o Santos ganhou a Libertadores. Neymar deitou e rolou, foi o artilheiro da competição com 6 gols e eleito o melhor jogador da mesma. E ali já estava decretado a hegemonia do Neymar, que iria enfrentar o seu futuro clube no Mundial de Clubes de 2011. Mas antes, Neymar conseguiu mais e mais espaços, inclusive ganhando mais um Paulistão, como dito antes, onde foi novamente o artilheiro, sendo basicamente o melhor do campeonato pela segunda vez consecutiva e o jogador com mais assistências e mais gols no Brasileirão. E o Santos chegava com moral para o Mundial de Clubes, tá? Onde chegou até a final e o resto você sabe. Santos vs Barcelona. Onde obviamente o Barcelona era completo favorito, Messi já era o melhor do mundo e os caras simplesmente contavam com o elenco mais estrelado da Europa. E o mais temido também. O Santos vinha com o basicão, né? E com a mesma estratégia de sempre, que era trocar para o Neymar e deixar que o homem resolvesse o resto. Pois era um jogo duro, era um time muito difícil de lidar e as dificuldades eram nítidas. O Santos acabou tomando um 4x0, a maior humilhação de um clube brasileiro no Mundial, até chegar o Fluminense e tomar 4 do City também. O Neymar era sinistro, ele simplesmente fez os jogadores do Barcelona de gato e sapato e deixou um dos melhores zagueiros da história do futebol ficar sem o mundo de casa. A partida do menino Ney deixou geral lá fora abismados com o homem. Era um talento que poucos tinham e que era obrigatório qualquer clube lá fora tentar contratar esse cara. Pois o que ele fez nesse Mundial poucos jogadores conseguiram fazer nas últimas edições que tiveram no Mundial. Eu falo não só de jogadores brasileiros como também de jogadores europeus também. Até chegar um tal de Cristiano Ronaldo. No fim, o mundo conheceu de pertinho o menino Ney que inclusive ganhou a bola de bronze da competição como o melhor jogador do Mundial ficando só atrás do Xavi que acabou ganhando a de prata e do Messi que ganhou a de ouro. Mas pra mim garfaram o Ney pois pra mim pelo menos a bola de prata ali era dele e não do Xavi. Mas ok. No fim, o Neymar acabou indo para o Barcelona fazendo uma história fantástica por lá formando o trio que pra mim foi o melhor da história o trio MSN. Onde o Neymar meio que era coadjuvante pois tudo o que ele fazia o Messi sempre fazia melhor e o dobro. E mesmo quando o Neymar fazia mais o Messi ainda assim era mais falado. Mas cara, o Moicano as danças os dribles o sorriso no rosto a malemolência na hora de executar um drible pra cima do adversário. Cara, tudo isso era mágico. Ter visto o Neymar jogar pelo Santos foi algo que eu considero especial, sabe? Ali pra mim foi seu auge foi quando eu realmente tive esperanças e o maior jogador da nova geração ter visto ele ganhar uma bola de ouro. Onde pode parecer impossível mas ao lado de Rogério Senne outro cara histórico aqui no Brasil o Neymar também entrou no top 10 da bola de ouro algo inacreditável pois geral que entrava no top 10 da bola de ouro geralmente jogava na Europa mas o Neymar era diferente o homem entrou no top 10 da bola de ouro jogando pelo Santos no Brasil sabe? Era pra ele ter sido pelo menos uma vez o bola de ouro mas ele é o príncipe né galera que não quis ser rei. O que? 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 A CIDADE NO BRASIL